Vara de bambu, anzol pra todo lado e aquela expectativa boa de pegar pelo menos um peixe. Não peguei ainda nada não. Nadinha? Nadinha. O evento foi no Parque Ambiental Castro, em Senador Canedo. O lugar é uma reserva com muito verde e três lagos integrados. Muitas famílias se reuniram pra pescar. E nós estávamos lá, pra achar quais eram os verdadeiros pescadores. Dizem que do lado de lá não está bom de pegar peixe, não, gente. Agora eu quero saber do lado de cá. Falaram pra eu vir pra cá pra encontrar o pescador. Será que vai virar sua história de pescador esse evento aqui? Quem é que pegou? Já pegou peixe aqui? Muita gente já pegou. O senhor já pegou? Não, eu não, mas o colega meu já pegou os dois lá. Vem cá, vem cá, ó. Pegou, acabou de pegar o peixe. Meu Deus, o peixe. Que peixe que é esse? Esse é caranha, né? Vai fazer ele como? Ah, fazer no molho, né? Quando chegar em casa aí com a família é bom demais, né? A Prefeitura de Senador Canedo jogou no lago 1.200 peixes pra serem pescados no evento. É peixe demais. Tinha muito pescador pra ser revelado ainda. Gente, vale de tudo. Tem até aqui, olha a criatividade do brasileiro, gente. Olha aqui. Essa boia eu inventei aqui provisoriamente. Aqui, vê se pega um peixe, porque tá meio difícil, né? Inventei essa boia aí. Olha a boia dele. Como é que você fez essa boia? Com essa boia eu vim andando ali, perto da pista ali, eu achei ela, sabe? Aí eu resolvi improvisar esse tipo de boia aí pra pegar um peixe aqui. Tá vendo, né, gente? Vale tudo. E, gente, eu vou falar, viu? Eu vim pra essa reportagem achando que eu ia revelar uma grande mulher pescadora, mas que... Tá bom ou não? Como é que tá a pescaria aí, amiga? Tá ruim. Não tá nem pescando, nem frisgando, não tá. A senhora pegou peixe? Peguei um filhote. Quem pescou? Foi nós que pesquemos aqui. Nós quem? Ela aqui, ó. Ah, ó. Pra pegar peixão, valia isca de todo jeito. Goiaba. A gente gosta de goiaba? Muito. Caranha, caranha e tambaqui. Goiaba. Picadique, hein? É, ou então... Mandioca, pra quem não sabe, mandioca. Ok? Também é muito bom. Até mais. Queijo. Queijo também é bom. Queijo curado. E quem não pegava, queria tirar uma lasquinha do que é do outro. Aí alguém pesca um peixe grande e todo mundo quer aparecer na fita. Foi o senhor que... Foi? Tem dois quilos e pouco no murinete. Eu peguei e ele só tirou do anzol. Esse rapaz. Quem pegou o peixe, hein? Foi eu, foi eu que peguei. Que peixe é esse? Tambaqui. Caranha. Esse aqui é caranha. Se você filmou o maior peixe, tem que tirar do menor agora também, que a gente pegou. O menor peixe ganha o quê? Aí esse foi você mesmo, né? Esse foi eu. É, mas independente das brincadeiras, de pegar peixe ou não, do peixe ser grande ou pequeno, o que não faltou de verdade foi o papo de pescador. Pegou! Pegou! Quem pegou? Você é uma moça filha educada, você consegue conversar na redação. Era o maior, né? Era o maior, hein? Sempre eu pego o maior. Rebentou o anzol, sinto muito, não vai dar pra vocês ver. Fica patrósico!